TV Arquíndica Canal 4, Canal A, o futuro já começou. TV Arquíndica Canal 4, Canal A, sempre de olho em você. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. TV Arquíndica Canal 4, Canal Atenção para o Toque de 5 Segundos. É Kátia o nome dela, né? Isso tudo começou... Lembra que tudo começou por causa da Kátia? Isso tudo começou há 10 minutos atrás. É Kátia o nome dela? É a Kátia de Genebra. Porque ela vai chegar dia 1º. Inclusive é quando você volta, né, Tadeu? É quando eu volto. Volto dia 1º de setembro, se Deus quiser. Então eu trago o chocolate pra nós e eu saio dia 13. Isso. Eu tenho de férias. Então dá tempo. É isso. Dá tempo de se encontrar. Vamos derreter esse chocolate, hein, querida? Vamos derreter. Você já viu como é que é o esquema, hein? Vamos derreter esse chocolate. Essa aqui foi a teoria. Você imagina a prática. Sem falar de outros lugares que eu coloco o chocolate, velho. Exatamente. Então, por favor. Você sabia que eu já brinquei de equilibrar bombom? Na ponta? Não, pera aí, não. Gente, é 5 e... 5 e 31. E o pior, gente, é que deve ser verdade. O pior... Band FM, Gustavo Lima, Café e Amor aqui na Hora do Ronco, 6 e 37. Tem plantão olímpico. Tem repórter Pedro no zonco direto de Tóquio. Olimpíada. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. Quem fez gol? É surpresa. Pera aí. Deixa eu dar emoção. Pelo amor de Deus. 2x1 para o Brasil, o Richarlison. E falou. Brasil 2. É... É... Quem é o time lá? O repórter. Olha o repórter que nós arrumamos. Quem é outro time lá? Arábia Saudita, no caso. É, é que eu... Peraí, eu tive uma mijadinha, esqueci o gol. Dá 2x1 para o Brasil, acabou. A qualquer momento, a gente... Daqui a pouco, você vai querer saber quem fez o primeiro gol. Não, eu quero saber quem fez o segundo gol do Brasil. Quem fez? O Richarlison. O Richarlison. Bom, é isso. Eu vou ver, eu não sei, porque eu tô dormindo. Ai, fica. O que é, ela caiu? Informou a Tacadão e Giate. Lugar de comprar barato. Ativa. Segurança, alumínio e vidros. E ótica Santa Isabel. No Cariri, ótica tem nome. Ativa. Agora também é especialista em alumínio e vidros. O que era bom, agora ficou melhor. Ativa, segurança, alumínio e vidros. Ativa agora também está em novo endereço. Avenida Perimetral, número 30, bairro Areias. Próximo ao posto Ceará. Fone 3581-4918. Então agora você já sabe. Segurança, alumínio e vidros. O nome certo é ativa. Venha comprar barato, produtos de ótima qualidade no Atacadão e Giate. Uma facilidade total na economia. Atacadão e Giate. Temos muitos itens em promoção. Aproveite. Caixa de batom garoto, rexona, pastilas, ralos, tridentes, canetas bique e grandes variedades também. Tem enchilitos, batatinhas e muito mais. O nosso endereço é esse. Rua José de Alencar 491, no centro de Iguantú. E na Antônio Mendonça, 232. Atacadão e Giate. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem as mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. TV Acrílica. Aqui é o seu lugar.